E aí pintor e pintora profissional, aqui é Leandro Piovesan, do Eu Sou Pintor, direto do Coral Zap, da Coral. Toda semana uma dica nova do time técnico da Coral para nós pintores profissionais. Bom, eu tô aqui para dar uma baita notícia para vocês, hein? A Coral, no último dia 9 de setembro, lançou a campanha Coral Fortalece o Pintor. A maior e melhor campanha para nós pintores profissionais, sabe por quê? Porque agora a gente sabe exatamente o que a Coral faz para nós. Tá tudo junto e conectado. Tem cursos e treinamentos na Academia Coral. São mais de 8 anos treinando mais de 30 mil pintores profissionais por ano. Tem a Páginas Coloridas, a plataforma que conecta e ajuda os pintores profissionais a conseguirem mais clientes. Tem também o Clube da Cor, o melhor programa de vantagens e benefícios para você pintor e pintora profissional. A grande novidade, o Pintor Tá On. A Coral sempre na frente. Contratou um profissional de redes sociais, o André Damasceno, para trazer dicas para bombar as suas redes sociais. E tudo isso dentro da Academia Coral. E para fechar, tem um time dentro da Coral só para nos ajudar. Um time de plataformas e redes sociais. Produtos e programas de relacionamento. Todo mundo dedicado e comprometido com a gente. Isso é fortalecer o pintor. Agora tudo junto, misturado, é só? Bora aprender juntos. Ó, não se esquece. Coral fortalece o pintor. Um abraço. Coral.